E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje é um gameplay da versão digital do próximo jogo do Alexander Francisco. Se você não conhece, ele é o designer do Deus Austrados, que eu já falei aqui no canal e que eu gosto absurdamente do jogo. Então, fica ligado, esse jogo vai ser lançado pela editora On The Table Jogos, a previsão que seja lançada agora no segundo semestre de 2020. O jogo vai de 2 a 4 jogadores e a duração leva ali cerca de 80 minutos na versão básica, jogando em 4. Jogando com duas pessoas, outras pessoas, o jogo vai ficar mais dinâmico, beleza? Então curte aí esse gameplay desse jogo que vai ser lançado, bota nos comentários o que você achou do gameplay. Se você já jogou os outros jogos do Alexander, coloca aí também o Deus Austrados, tem review no canal, eu gosto dele absurdamente. Então, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curte e compartilhe para fazer uma divulgação. Beijão, forte abraço e curte aí! Agora então, eu vou começar o jogo. A primeira coisa que o primeiro jogador faz aqui é revelar o que vai acontecer no Ragnarok para eu falar para vocês do efetivo. Então, eu vou abrir aqui para vocês poderem ver. Vou abrir o troço aqui. Então, olha só, o efetivo é esse número que está aqui em cima. No nosso caso é 8. Então, gente, para começar a rodada, a gente vai comprar 8 cartas entre Nornas e Guerreiros. Pode ser 4-1, 4-8, 5-1, 3-8, pode ser como você quiser. E a cada combate terminado, a gente tem que ter 8 cartas na mão. Então, mesmo que você gaste tudo, você vai repor a cada final de combate, mesmo que não seja no seu. Então, a gente vai ter sempre condições leais de cartas na mão. Então, aqui, vou ler para vocês. Durante o Ragnarok, todos os reinos estarão na mais terrível guerra. Isso está sendo dito pela Volva, que é a vidente que falou com Odin. Novos estrategistas surgirão para alcançarem a vitória em decisões ousadas. Então, vai ter uma regra fixa aqui, que é o seguinte. Estrategicamente, os reinos podem trocar duas cartas por outras duas cartas quaisquer, uma vez a casa reposição. Então, se você fez uma reposição e não gostou, você pode trocar duas cartas por outras duas cartas. Você ganha mais estratégia aqui. Essa regra, a gente vai ficar até o final do jogo. Ou seja, na segunda rodada, essa regra também vai ficar, como a gente vai ver quando chegar lá. Beleza. Tudo bem? Então, agora a gente vai comprar as oito cartas. Você pode fazer a divisão como você quiser. Sete de uma, uma de outra. Mas pensa, guerreiros são importantes para fazer exércitos e nornas são importantes para fazer a diferença dos combates, as estratégias e táticas do combate. Então, por exemplo, eu vou comprar aqui, para você poder entender, vou apertar o botão direito, draw, vou comprar quatro cartas de guerreiro, que vão para a minha mão, e vou comprar quatro cartas de nornas. Aí vocês podem dar uma olhadinha aí nas nornas. Porque é só apertar a tecla. Porque às vezes a condicionante não é ruim, né? É ter um determinado tipo de soldado lá, né? Exatamente. Entre as nornas, tem quase 30 tipos de nornas diferentes. São 27, se não me engano. E entre os heróis, também tem umas quantidades aí de variações. E lembrando que você tem que decidir logo. Você não pode olhar um, escolher o outro e voltar para o outro, não. Vou pegar tanto disso e tanto disso. Exatamente. Então, eu peguei seis guerreiros e vou pegar duas nornas. Isso. Aí, agora que nós pegamos o nosso efetivo, o efetivo é a primeira compra no começo de uma rodada. Então, agora que a gente pegou o nosso efetivo, está na hora da gente montar os nossos exércitos. Tem um aplicativo de celular, que está lá no Google Play, do Cardinarock, que tem até uma coisa engraçada, tem um cronômetro de 30 segundos para montar os exércitos, para a pessoa fazer rapidinho. Aí, quando vai ficar nos 10 últimos segundos, os guerreiros vão batendo no escudo, assim, para dar mais emoção. Mas aqui não precisa estar desesperado, não. Vou trocar um herói aqui, só para vocês saberem. Tá, então eu vou botar aqui. Eu já boto o dieta, eu boto o flipado, né? É. O herói, a gente sempre escolhe, já pode ser revelado. Você já pode colocar o herói revelado. E para dar o blefe, os guerreiros é que são escondidos. Aqui, o herói revelado na área cinza. E agora vai o blefe aqui. Pode trocar duas por duas, né? Pode trocar duas por duas. Só lembrando aí. Uma vez, aqui, ó. A regra vigente por esse Ragnarok aqui é trocar duas cartas por outras duas cartas novas. Agora saiu da minha merda aqui. Eu vou trocar aqui. E lembra sempre de colocar por baixo de todo mundo ali. É ali mesmo, Puka. Puka é cinza com cinza aqui, ó. Aí, os guerreiros, você bota flipado, bota escondido para o pessoal achar que você vai ou não vai cumprir o que o teu herói está pedindo. Por exemplo, ali, a Fabrício está com a reta, que é perigosa. Ela vale cinco pontos se ele estiver com o Husskaw ali do lado. As mais poderosas são a Laguerta e o Siegfried, que podem somar seis pontos se forem atendidos. Esse aqui também, ó, que o Lucas está, é muito desagradável, ó. É o poderoso Seidir. Se ele estiver com uma Seicona aqui do lado, com aquela feiticeira, ele anula o poder do nosso bônus de herói. Entendi. Aí é chatão esse guerreiro. Agora, existem Nornas que obrigam ele a trocar com o herói. E aí, ferra com a estratégia dele toda. A gente escolhe o Deus agora? Como é que é? Não, aí agora, eu que vou atacar. Ah, então vocês deveriam ter feito mãos favoráveis à defesa, né? Porque eu que vou atacar. Depois é Fabrício, depois é Pucco, depois é Lucas. Mas acabou a primeira rodada. Tá, 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 tá. Mas aí, na sua vez, você vai atacar também, né? É. Agora é o meu turno. É, agora é o meu turno. Eu vou escolher um de vocês para atacar. Então, deixa eu entender uma coisa. Se você não me escolher, escolher uma outra pessoa, eu fico de fora só olhando, eu vou desfazer minha mesa e vou usar outra depois, é isso? É. Quando você... A gente pode mudar o exército na hora que formos atacar, ou seja, no nosso turno, ou depois de eu ter sido atacado. Se eu atacar o Lucas e depois... Desculpa, se eu atacasse a Pucco e fosse a vez do Lucas, você não poderia mexer no teu exército, até chegar a tua vez de atacar. Entendi. Então, é legal você fazer uma mão favorável à defesa agora. Tá, a minha preocupação é, se você virar e falar, agora Fabrício, se você ataca, eu tenho que fazer uma outra mão, ou eu perco a minha mesa? Tá, mas eu perco a minha mesa se eu não for atacado? Não, 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 não. Você só troca a sua mesa, o seu exército, em três situações. Se você for atacar, se você for atacado... Beleza. E... É, não, a situação... Não, só essas duas mesmo. É. Se você for... Tem três aqui, mas são essas duas, que é se você for atacar e se você for atacado. Aqui, por exemplo, eu vou atacar a Pucca, que ela tá com cinco lá, e eu quero tentar pegar aquela moeda pra mim. Sim. Tá, então é o seguinte. Então, agora você escolhe um dos três deuses aqui no reino, pra você fazer um ritual. Eu vou escolher também um. Aí a gente vai botar aqui em cima, nesse espacinho aqui, ó. Do teu cartão, tá? Pode botar até escondido, se você quiser, pra gente revelar juntos. Por exemplo, eu vou escolher aqui. Eu tô achando estranho que ele não tá me deixando dar mais zoom pra afastar. Afastar? É, eu não tô me deixando afastar mais, mas tá maneiro. Vai lá, pode ir. Ah, tá, é porque eu... Eu acho que eu botei as cartas grandes, pra elas serem bem vistas, né? Aí não tem tanto zoom. Tá maneiro. Então, Li... Não, rapidão. Ô, Fabrício, você não faz o ritual. Não, ele não fez, não. Ele tá falando que não tá conseguindo tirar o zoom da visualização. Não, eu tô só ajudando aqui. É que eu que tô confundindo, por causa do Alex. Então, Li, agora a gente revela os nossos exércitos. É só você apertar aqui F nos guerreiros. E a gente vai contar os pontos. Ó, vou contar aqui o meu pra você poder ver. Aqui eu tô com uma guerreira, que se tivesse com a ceicona do lado, ficaria mais forte, mas não tá. Então, ela tá com dois pontos. Eu tô com um iolo, que se tivesse na defesa, me daria mais dois. Mas como eu tô no ataque, só tem dois. Então, eu tenho quatro, cinco, seis. Mas eu tô com um... Com o Ragnar, o Lotbrook. Que dá um... Mais uma força pra cada iolo. Então, eu tô com três, quatro, cinco, seis, sete. Então, o ataque... Aqui, ó. O ataque, que é o vermelhinho, tá com sete pontos. Aí eu conto aqui. Agora, ali... Acho que tá com... Nossa. Então, ó. Então, ali tá com... Tá com um viking negro, que pede pra ter runas diferentes. Ela tá... Então, só ele já tem três pontos. Mais dois, cinco. E mais dois, sete também. Só que a gente esqueceu aqui de revelar os nossos... Os nossos... Heróis. Nossos... Nossos deuses. Pode revelar aqui os deuses. Certo. Você escolheu Odin. Então, você pega duas cartas Nornas pra você. Ah, eu pego daqui. É, pega daqui, ó. Duas Nornas pra você, novas. Beleza. Pegou? Ok. E eu peguei... Tá, da minha mão, colocar aqui. Não, não. Nornas é valor tático a mais. Eu escolhi Frey. Então, eu tô com três forças a mais. Então, além das sete, eu fui pra dez, ó. Você tá com sete. Então, você tá perdendo nesse caso. Portanto, você começa a usar tuas cartas Nornas pra ver se muda esse placar aí, entendeu? Você pode usar o que você quiser. Reforço, Norna. E, no final de tudo, pode contratar o Mercenário. Se você ainda estiver perdendo. Como você tá com uma moeda de prata maior do que a minha, se você empatar, você pode ganhar. Quantas Nornas eu posso usar? Você pode usar quantas você quiser até você ficar feliz. É bem livre mesmo. Só não pode usar aquelas cartas que eram antes de isso. Olha lá. Ela usou uma Nornas que é de Arqueiros. Peraí, ó. Você pode fazer devagar também, se você quiser. Porque na defesa, que é a tua situação, te dá mais dois. Então, você já conseguiu mais dois aqui, ó. Deixa eu tirar um negócio da minha renda aí. Um, dois. Eu faço você aqui. E ainda conseguiu isso. Esse aqui, a proteção de tiro, deixa você, na defesa, pegar mais duas Nornas, se você quiser, ainda. Aí é mais valor estratégico ainda pra você. Você ainda tá perdendo, você pode jogar. Eita. Aí, na defesa, a parede de escudos te deu mais dois. Mais um. Mais um, aí empatou. E aí? Aí empatou. Agora, eu tô perdendo. Viradira, hein? Viradira. Então, como eu tô perdendo agora, eu posso usar as minhas Nornas. Porque a tua moeda de prata é maior do que a minha. Então, vamos lá. Vamos usar aqui o seguinte. Eu vou usar essa Nornas aqui, ó. Viu aí? As espadas longas que no ataque me dão mais um. Viu aí? Aí, agora, é contigo. Então, você fala. Não, vou usar Mercenário. Então, você fala. Não, não. Obrigado. Eu perdi mesmo. O que você tá usando? Deixa eu ver uma coisa aqui, né? Ah, que legal. Pronto. Joguei essa. Aí, você usou a freia que cancelou a minha freia. Aí, eu vou usar a freia pra cancelar tua freia. O counter do counter do counter. Peraí. O que mais que eu tenho aqui? Vai que tu tenha freia aí. Vai que tem. É, vai ver que tem a outra. Aí, tudo tá igual lá no emplacar ainda. Ai, caralho. Ficou, né? Aí, se você... Qualquer um é defesa. Qualquer carta de defesa. É. Ou outras... Também tem outras cartas aí que dão mais um, mesmo que não seja na defesa no ataque. Por exemplo, o Frey, que é o irmão da freia, te dá mais dois no ataque ou na defesa. Tanto faz. Agora, você também pode descer aldeão, que aldeão é reforço, né? Cada aldeão vale um ponto. Olha, pega aí. Que deu. Aí, você deu essa aí. Essa aí, por exemplo, é excelente. Você usou uma carta de Mioinir, que pode valer mais dois, ou então deixar você pegar duas nornas. Claro que você vai escolher o mais dois, né? É. Agora que eu tive que usar a minha freia. Um, dois. Olha lá, você passou pra dois, você tá ganhando. Mas aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar... Olha lá, eu vou usar um aldeão aqui pra dar uma reforçada e mais um aldeão. Então, fiz mais dois pontos. O aldeão é bom que não dá pra você cancelar. Tem. Eu usei como reforço o aldeão. Claro. O combate tá tenso. Eu só tenho mais uma que eu posso usar. É, se você não tiver mais como usar, você pode chegar pro Lucas ou pro Fabrício e falar, pô, quem quer me fazer vencer aqui? Ou então, Fabrício, me faça vencer que eu te dou uma moeda de bronze. Como é que eu ajudo pra ela vencer? Você pode ajudar com duas nornas, só com duas nornas da tua mão, que sejam ou que beneficiem em geral ou que beneficiem a defesa. Eu não posso colocar guerreiro agora, né? Não. E, caraca, se eu tiver uma freia, eu posso jogar a freia pra cancelar tua freia que cancelou a freia dela? Ótimo. Não, nesse caso, não, porque não foi o último lance, entendeu? Ah, entendi. Tá, beleza. A freia só mexe no último lance. Beleza. As cartas de guerreiros eu não posso jogar, não, né? Que são as cartas de madeira, né? Você só pode usar a carta de guerreiro se você tiver uma carta de nornas que peça um sacrifício de um guerreiro pra ela valer. Beleza, beleza. Isso também entra as nornas. Aí o mercenário pode até usar uma carta dessa. Tu tá usando aldeões, Olir? Então, eu tô, eu usei tudo que eu tinha, tem só um que vai ganhar um pontinho aqui. Ah, peraí. Deixa eu deixar uma coisa aqui. Então, tem as nornas, deixa eu ver, um, dois, um. Você tá perdendo por quantos pontos? Dois. Na verdade, na verdade, ela tá perdendo por um. Porque se ela empatar, ela ganha. Se ela empatar, ela ganha. Então, se eu ajudar ela a botar aqui, ó, esse escaldo. De graça? De graça? É, por uma moeda de prata, por uma moeda, dá uma moedinha aí, dá uma moedinha aí. Não precisa macho não, rapaz. Fica com isso daí, aí, ó. Tá aí, ó. Olha, ela tá ainda abusando. Ela tá usando um bispo católico pra ajudar o Papa. Ela usou esse bispo aqui. Entendi. O Hadmund, pra ajudar. Aí ela conseguiu um ponto e me coloca em situação difícil. Pô, então não precisa mais me ajudar. Preciso mais da minha ajuda. Mãe e papai. É, aí por enquanto ela tá sem precisar de sua ajuda. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui agora e vou usar uma das cartas também mais divertidas e temáticas, que é a carta de Hela, tá vendo? Hela é a deusa do submundo, dos mortos. O que ela vai fazer? Ela vai me permitir, ela tem dois poderes, mas um dos poderes dela é me permitir pegar o último guerreiro usado aqui, ó, que tá em Valhalla, ó. E aí vai valer o ponto dele pra somar aqui. Ela pega o último que foi usado. Então, mais umzinho aqui pra mim no placar. Brice, dá uma moeda. Tá. A gente vai pegar a moeda aqui dele. Dá uma moeda pra ele. Não, essa moeda fica contigo ainda. Ele só ganha se ele vencer. Se ele fizer vencer o combate. Tá, papai. Você tá merecendo. Sacaralha. O D.O., né? Cara, cadê o meu carinha? Meu carinha, esse cara aqui. Não, cadê os meus malucos? Sabe que eu virei pra ele e falei que eu não precisava de macho agora? É, tá vendo? É aqui, ó, não? É aqui, ó. É isso aí? É isso aí. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui. Não, não sou frágil, não. Fica tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou te ajudar. Uma moedinha, uma moedinha tá maneiro. Tá frio, né? Tá frio. Uma moedinha vale. Aí eu vou botar aqui os caldos que bota mais um pra tu. Vou dar uma moedinha. Olha lá, aí ela... Ai, peraí que eu botei... Eu botei... Tinha posto errado. Eu botei pra quatorze e eu tava em treze. Agora você tá em quatorze também. É, aí... Você pode... Você pode usar mais uma. O Fabrício pode usar mais uma? Pode usar mais uma. Não, não. Senta o rei, o Fafá. Senta o rei, Neide. Vou acabar com o do jogo. Mas você tá ganhando, pô. Tá empatado, você tá ganhando. Tá ganhando. Então eu vou fazer o seguinte. Lucas, eu te pago uma moeda aí pra tu me ajudar. Eu acho que não. Eu acho melhor não, hein? Lucas, eu te dou mais um. Eu te dou duas, seu cubo. Não, mas aí tu não pode. Você já negociou com o Fabrício. O que tá é essa mecânica, viu? Se eu usar mais uma coisa que você quiser, cara. O dinheiro é meu, pode ser o que quiser. É, tipo espada. A gente até pensou nisso, né, Lucas? Mas aí ia ficar 3 contra 1 aí. É, 3 contra 1. Ia ser mó da hora, cara. Mas ele ainda tem uma pra te ajudar. Eu tô contratando aqui o Lucas pra ele ser a nossa. Pô, mas só uma moedinha? Pô, eu amo que ela oferecer uma também pro Fabrício, né? Pra começar o mercado. Exatamente. O mercado tá começando leve. Tá frio, vou sair de casa por uma moeda? É. Tá bom, Alex. Vou aceitar aqui pro político da boa vizinhança aqui. Nossa, jogo de amiguinho. Você não tá dando certo. É. Vou usar... Deixa eu ver aqui. Bom, vou usar aqui então os arqueiros. Olha lá. Os arqueiros no ataque. Que vai te dar mais ou um ataque. É. Fabrício ainda pode usar uma carta? Fabrício ainda pode usar uma carta e Lucas também. Tenha só agora. Se freia nesse cara. Eu vou usar a freia pra dar counter no bagulho do Lucas lá. E aí? Eu vou usar a freia pra dar counter no bagulho do Lucas lá. Então acabou. Porque eles já usaram as duas Nornas deles e a gente não tem mais nada. Então, Lucas, nesse caso você perdeu. Ah, não é nada. Aí o que acontece? Eu levo a tua moeda. Que aí vira um ativo meu. Até vou botar a escondidinha pra ninguém ficar memorizando aí quanto eu tenho. Que é quando você ganha mais uma moeda aqui. Tu pode pegar mais uma moeda de prata pra colocar no lugar. E a gente vai pegar todas essas Nornas aqui e vai colocar. Vai colocar de volta lá no final do baralho. E todos os guerreiros usados aqui foram feridos em combate. Então, eles vão pra Valhalla. Ih, botei no lugar errado. Baralho, por favor. Tanto aqui, ó. Consegui pegar daqui, botei. Isso daqui também. É, todas as Nornas usadas, elas voltam aqui pro fundo do baralho. E os guerreiros que reforçaram ou que foram usados também voltam lá pro baralho. Isso daqui também voltam pro fundo. Agora é o Fabrício. Então, assim... Ah, não. Esqueci uma coisa. Você, como foi derrotada, você perde os teus dois guerreiros. Os heróis não morrem. Só morreram de overdose. Você não paga a moeda porque... Eu pago a moeda porque eu venci. Aí vai pro Lucas. Aí... Tudo vai zerando aqui, ó. E aí rola o seguinte, ó. Eu que ganhei, eu perco um dos guerreiros. Eu não posso perder os dois. Então, eu perdi só um deles aqui. É sempre assim, tá? Aí, Puka, você pode voltar com as cartas pra tua mão. E eu, você e todo mundo, temos que ter oito cartas certinho na mão. Que aqui, ó. É o valor do Ragnarok aqui pra efetivo e coisa. Assim, eu tenho oito cartas na mão. É, só uma coisa. Também quanto às cartas do exército, tá? É, que nesse caso nós não temos. É, eu e pra mim e pro Fabrício, que ajudamos como mercenários, nós também vamos repor até dar oito contando com as cartas do exército. Que estão na mesa, né? É. Sim, sim. Ah, eu tenho oito total. Ó, se você olhar meu ícone, ó. O Alex tá com dez. Tô com oito. Eu só tô com oito também. Não, o Fabrício. Mas é porque tá contando também as fichinhas de ritual e os heróis. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu só conto o quê? Os guerreiros? Um, dois, três, quatro, seis, sete. Só os guerreiros e Nornas. Os heróis e não contam. Sete. Então tem que tomar só, então. Você vai ver, no desenho do Ragnarok, só conta esses dois ícones, ó. Guerreiro e Nornas. Tá, tá. Então tem um, dois, três. Não conta, nem herói, nem nada. Essa aqui, então, essa que tá na minha mão aqui é heróica, né? Essa que tá aqui. Essa aqui é herói. Essa aqui é herói. É, é o síndrome do herói aqui. Show de bola. Então ela não conta. Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem que comprar duas. É, aí você pode comprar quantas você quiser. Pode ser uma das duas. Bom, como é reposição de novo, eu vou trocar duas aqui de novo. Ó, lembra que essa regra branca aqui do cartão de Ragnarok estabelece que você pode trocar cartas, duas cartas por outras duas cartas, se você não gostar. É isso que eu estou fazendo. É que nós temos sorte de pegar essa aqui, tá? Porque podia ser outra que tá aqui nesse cartão. Eu tô desgraçando aqui. Agora eu tô buscando ela. Agora eu... Agora você e eu vamos montar o nosso exército, entendeu? Porque... A gente monta o exército de novo. Bicho, não tá dando, não. Pera aí, pera aí. Não tá dando certo, não. Deixa eu colocar aqui pra você. Ih, vou colocar. Fabrício, você, se quiser, você vai atacar. Então, se você quiser, você pode mudar o teu exército pra condição de ataque. Você pode mudar o herói, pode mudar os guerreiros. Não, tá tranquilo. Tô ciente. Não, tá tranquilo. Tô ciente. E, Li, você foi atacado. Então, aí você abaixa aqui o cubinho, demonstrando que você ficou mais forte na defesa agora. Essas cartas aqui precisam ir lá pra baixo. Você coloca pra você? Coloca. É só colocar em cima, vai ficar laranja. Aí você aperta shift. Ela vai mudar lá pro final do bagulho. Aí você monta agora o teu exército e o Fabrício vai escolher a quem ele vai atacar. Aí você pode escolher, Fabrício, por vários motivos. Porque para quem tá mais forte ou pra quem tem uma moeda maior e você acha que vai ser mais lucrativo, moeda de prata, né? Ou então pra quem tem uma moeda menor do que a sua, porque em caso de empate você tem a vantagem. São várias decisões que você pode tomar em relação a quem você vai querer atacar. Nem mim, Raio. Por exemplo, a Li tá mais chata pra atacar agora, porque ela tá valendo mais dois. Não, eu vou atacar esse aqui. Esse aqui é onde tá meu mouse, o amarelo aqui. É o teu? Isso. O quatro, o quatro. É o seguinte. Aqui, Li. Agora você desce tua ficha de ritual e pode virá-la, ó. Porque ela vai ficar presa aí pra você não escolher. Aí você pode virá-la com F pra que ninguém fique decorando qual que você já usou. Então, vamos lá. Então, você vai escolher aí um. Você escolhe o que você quer botar aí, ó. De ritual. Algo do ritual, do ritual. Beleza, beleza. De ritual. Você agora tá representado pelo mipo vermelho de ataque. E aí, se você não tiver nenhuma carta norna de pré-combate, aquelas que mostram o símbolozinho de antes de revelar as cartas, aí a gente pode revelar os nossos guerreiros e começar o ataque. Tá. Começar o combate. Eu boto aqui o meu Deus que eu vou rezar. Né? Aqui. Isso, 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 isso. Aí agora podemos revelar o Deus. Beleza. Vou apertar um Fzinho aí, ó. Beleza. Então, você foi de frei, né? Isso. Então, você já começa com três pontos aqui. Até no computador tem um símbolozinho aqui de contagem aqui, tá vendo? Você já começa com três pontos. Beleza. Pra somar com o que você vai... Você vai começar aqui como se fosse zero, né? Beleza. E eu escolhi Odin. Então, eu vou pegar duas nornas pra... Pra guardar. É. Então, agora ficou bonito. Ficou com ele. Ficou com ele. Tem algumas cartas nornas que elas são assim. Troque duas por duas cartas. O segundo poder delas é isso. Se você tiver uma carta dessa, você pode jogar, mesmo que não esteja na sua vez, em qualquer momento. Porque aí ela é uma carta administrativa. Vamos colocar assim, tá? Então, vamos revelar, né, Fabrício? Sim, vamos. Então, vamos lá agora. Momento de revelação, hein? Então, quer contar aí os teus? Ó, o meu é... Vale três forças, se tiver ao menos com o Ruscal no bonde. Isso. Se tiver ao menos o Ruscal no bonde, recebe o bônus de mais dois. Então, tem três. Aqui tem o Ruscal, tá valendo cinco. Tá, então. Já tem cinco. Seis, sete. Isso. Oito, nove. Dez, onze. Porque você tá com um Berserker no ataque, né? Isso, isso. Eita, que violência. Você já tá com onze mais três? Onze mais três, quatorze. Quatorze. Puts, vai ser meio difícil agora, hein? Tá com muito ponto mesmo. Caramba. Eu tô com... Tô com Milds aqui, ó. Eu tô com Yol, que vale quatro, porque tá na defesa. Quatro mais três, sete. Mais três, porque eu tô com Yol, dez. O herói foi atendido aqui, então eu tô com dez. Eita. Mas vamos lá, né? Vamos tentar, né? Pra ver qual é. Então, eu tô perdendo. Nessa minha perda aí, eu vou começar a brincadeira com... Uma moedinha pra alguém te ajudar. Já vai começar assim, né? É. Não, eu vou começar aqui, ó. Usando o pai de todos, ó. Tô usando o Odin, que vai te encher de temor e vai fazer você perder três forças. Tá. Ah, eu vou... Então, você passaria aqui, ó. Tem medo de freia, né? Você passaria aqui, ó. Um, dois, três. Eu continuo ganhando. É, eu continuo ganhando. Aí, então, porque você tá ganhando ainda, e isso é triste de se ver, você tá com uma moeda maior do que a minha também. Não posso nem deixar empatar. Então, vamos usar aqui, ó. Um Mio Enir. Um martelo de Thor. Pra me dar mais dois, então. Um, dois. Beleza. Tá. A tua... O teu herói tá te dando quanto aí no total? Vale dois de força. É. O meu herói tá me dando só um. Só um? É o poder dele. Um. É, na verdade, ele tá dando um pra cada Yol, né? É o poder dele. Tá. Eu vou... Como eu tô fechado com o Frey, eu sou brother do Thor também. Chamei o Thor pra me dar mais três no ataque. É, mas aí eu vou usar a Frey aqui, ó. Pra cancelar esse Thor aí, que não é possível. Mas esse Thor aí seria muita maldade, né? Tá. Eu tô na sua frente ou tô atrás de você um? Não, você tá atrás de mim ainda um. Beleza. Então você não pode mais usar a carta. Eu vou usar o hidromel pro teu herói ficar bêbado e você perder o teu bando de um. Ui. Ah! 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 Mais uma aldeã aqui, a mulher sempre salvando, ó. Uma aldeã. Mas eu posso botar mais cá? Ah, tá, tá, entende. Tá, tá. Eu botei uma aldeã pra me reforçar ali. A gente ainda tá no combate, né? Tá rolando. Pô, chamei também mais aldeã, mano. Confira a mulher. Tá todo mundo bêbado, né? Mas tá rolando. O herói tá bebaço, mas a aldeã chegou como só na faquinha. Chegou ali, tranquilo, né? Então, eu vou usar aqui, ó, uma estratégia de parede de escudos, ó. Fizer uma parede de escudos ali, porque precisamos mudar esse placar aí, ó. Tá. Eu, bolado, chamei minha campeã. Não, não, mas aí nesse caso você não pode. Só o aldeão pode ser usado como reforço. A campeã, ela só pode ser usada como reforço se você tivesse escolhido Thor. Entendi. Na carta mesmo do aldeão, tá dizendo que só ele pode ser usado como reforço em condições normais, né? Tem uma regra fixa também no Ragnarok que deixa a gente usar a campeã como reforço. Tá, então tem só os aldeões que podem entrar como reforço, né? Reforço, cara. Mas essa tua carta de norma, tu já usou duas? Não, não. Nós estamos no combate. Só quem pode usar duas são os mercenários. Pode usar quantas baixas. Eu não tenho mais carta de norma, só tenho carta de herói agora, né? Então não adianta mais nada. É, então você pode... Lipuca, tudo bom com você? Quer ganhar de volta o seu... Quer ganhar de volta o seu... A sua moedinha? Aqui essa acharia, velho. Hein? Toma, tá. Toma aí, ó. O que que tu pode me dar de moral aí? Opa! Porra, espadona. Só beijão. Não, não, é o lagulho. Ah, essa espadona fazendo yoga no arpoador, hein? E aí, aí você tá vencendo. Nesse caso aí, triste de sua vitória... Ó, e se eu não ganhar, eu vou dar mais um dinheirinho porque eu quero espada na moneta da Urquim. É. Eita, a moneta da Urquim. Vai passar mal, não. Deixa eu ver aqui, ó. O que eu vou fazer aqui? Ai, caramba. Isso é tudo pra não... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma coisa ousada. Vou usar essa carta norna aqui, ó, que era a última que eu tinha. Eu estava com o Odin e ganhei mais duas, né? Eu posso pegar os guerreiros que foram derrotados pra mim, ou então eu posso trocar duas cartas da minha mão por novas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar, eu vou pegar essa carta aqui que tá na minha mão, vou botar aqui embaixo, e mais essa aqui de guerreiro, vou botar aqui embaixo, e vou pegar duas nornas pra mim. Troquei duas guerreiros por duas nornas. Aí, nesse momento solene... Você lava ele até lá, que é o dono da bola. Nesse momento solene... Eu disse que eu comprei duas que só me fazem falar, Lucas, me ajuda aí. Bom, Alex, cara... Não. Ah, duas moedas, duas moedas. Não, 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 pode ser uma. Sabe por quê? Sabe por quê? Eu não tenho muitas nornas pra te ajudar, a realidade é isso. Os recursos são escassos. Tempo de quarentena, recursos escassos. Lembrando que no próximo cartão de Ragnarok, na próxima rodada, a quantidade de cartas vai ficar muito reduzida, porque morreu muita gente com o Ragnarok. Então, Alex, eu vou... Eu, no momento, só tenho uma norna, então vou ter que ousar aqui, usar um rugimuninho pra ganhar mais uma norna. Se vem uma fodástica aqui, infelizmente não. Então, eu vou ter que usar o Arqueiros, que te dá mais dois aí. Ai, aí ficou bonito, hein? Um, dois. Na defesa, porque você usou os Arqueiros. Ali ainda pode usar mais uma norna. Errado. Isso aí. É dois, não é? Não, essa aqui é o seguinte. Se você tiver uma Seikona, você sacrifica a Seikona e ganha mais duas nornas pra você. Você não pode usar... Você não pode entregar essas duas pra ele. Espera aí, deixa eu ver essa caralho aqui. Puta que pariu, acho que eu não tenho mais nada pra fazer. Deixa eu ver. Ai, puta que pariu, Fofá. Geralmente eu perco. Confio tudo, Alex. Isso aí. Eu sobrevivo. Quando tem aquele menos um em cima, diminui um pra você só, né? Não, é, quando tem um, o menos um é pro adversário. Mas é que algumas cartas que geram menos um, elas pedem um sacrifício de alguma coisa. É, Fofá, acho que eu não tenho nada. Acabou o sonho, acabou o sonho. Acabou o sonho. Acabou o sonho. Eu pego a moeda, eu pego a moeda, aí o Lucas leva a moeda, que você quer me pervencer. E aí tudo isso aqui vai pro polícia. Eita, nossa. Ih, fui eu que te atrapalhei. O médico foi mal. Espera, deixa eu tirar aqui da frente. Esses guerreiros aqui, ó, Fabrício, voltou. Os que eu usei. É, Fofá, já ia levar o teu dinheiro também. O que eu usei, eu tenho que jogar fora também, né? É, essa tua moeda aqui, não vai pra ela, porque você não ganhou. Ela fica contigo ainda. Beleza. É, todos os teus morrem e um dos meus vai morrer. Eu vou escolher. O herói morre também? Não, o herói volta pra tua mão. O herói, ele só pode ser trocado, ele não morre. Eu vou escolher aqui. Ah, esse aqui volta pra minha mão. Aí a gente faz a... Aí todo mundo faz a reposição. Inclusive os mercenários. A gente tem que ter oito certinho. E aí é Lipuca que vai atacar. Agora isso foi eu. Tô mascado. Lembra de contar, acho que estão aqui, tá ali. Um, três. Dois. São duas, mas esses aí. É, então, acho que eu peguei duas a mais. É, é só devolver. É, também deu algum erro aqui. Eu vou pegar, por exemplo, aqui. Eu tô com um, dois, três, né? Então eu vou pegar... Joga pro fundo aqui. É, pode jogar pro fundo. Se for nó, não é o guerreiro. Aí aperta o shift, né? É. Então eu peguei três, quatro, cinco, seis... Tá, deixa eu só... O herói conta ou não? Deixa eu só ir no banheiro aqui. Já volta, galera. Vai vendo aí. Mas eu preciso ir no banheiro. Beleza. O herói conta? Eu vou... Eu vou... Aqui, ó. Eu desci o meu porque eu fui atacado, né? Oi, Lee. Você perguntou? Herói conta? Hã? Herói conta? É, os teus dois aqui contam. Mas olha só. Você vai fazer agora um ataque. Então você pode mudar o teu exército completamente pra atacar. Deixa ele aí, bonitinho. Se você quiser trocar o teu exército todo aí, você pode trocar. Deixa. Eu tô montando um exército aqui pra você poder escolher o que... Fala uma coisa. O herói conta como número de cartas ou não? Não, não. Só aqui, ó. Só esses dois aqui, tá vendo? Que estão do lado do cartão de Ragnarok. Então eu vou pegar mais um aqui, beleza? Não, acho que é isso. Você vai atacar o Fabrício? Porque ele não montou ainda. Lucas, tá muito bom. Deixa eu pegar uma moedinha pra ele aqui, ó. Pra ficar valendo o que ele vai valer agora, ó. Ah, o Lucas saiu bem nessa jogada e ganhou dinheirinho. É, tô ganhando aqui, ó. De grão em grão, a gente só vai. Lucas, vou botar esse pãozinho mineiro aí pra assar. Bom demais, velho. Então vambora. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Qual que eu vou escolher? Qual Deus? Oh! Ah, eu também vou aqui. Ah, é só uma coisa. Aí você desce aquele, né? Aquele outro volta pra tua mão. Esse aqui? É, esse que tá aí. Não. Tá com o espaço aqui vazio, então dá pra descer ainda um. Não, é, ela vai descer aí. O do Fabrício é que vai descer aqui, ó. E aí ele liberou o espaço pra colocar mais um. Aí podem revelar, se quiser. Ih, era o Deus. Não, mas você ia usar uma carta? Não, não ia não. Revelei tudo. Eu falei o Deus também, ó, ali. Aqui, ó, o ritual. O ritual que você tem. Tá. Peraí. Ah, então você já tá três na frente. Ah, você já tá três na frente. Eu tô aqui. Três, seis, oito, nove. Tá com nove? Não, três, seis, oito só. Três, seis, oito. Então, ó, ele tá com oito. Você tá com cinco, que você cumpriu o que eles pedem. Cinco, seis, sete. E mais três. Oito, nove, dez, né? É. Oito, nove, dez aqui. Eita. Olha aí. Porque tá girl power total ali, ó. Tá, eu vou usar aqui, então, o benefício que o Thor me deu. Então, pra colocar duas campeões de reforço. Um, dois, três, quatro. E é isso. É que você escolheu Thor, né? Sim. Sim, como o número de moedas estão iguais. Isso. Aí quem ganha é quem tá se defendendo, se empatar. Então, no caso, peraí. Manda um beijo pra ele. Manda um beijo pra ele. Só posso jogar um? Ou posso jogar mais um? Não, pode. Você pode jogar. Quando você quiser. É, pra poder sair da condição de derrota, né? Olha lá, você tá no ataque com a cavalaria. Cavalaria viking. Embora não fossem os especialistas nisso. Fatou, né? Sim, fatou. E aí eu posso jogar mais um. Assassino. Sim. Não, assassino não. Não? Assassino é aquele pré-combatte. Porque era antes de revelar os exércitos. Ah, puta que me pariu. Eu até falei que tinha que ser antes. Ai, que droga. Mas, ó, antes de um personário, de repente, a gente pode ajudar de alguma forma. Ai, Alex. Eu. Pô, por duas moedinhas, a gente é feliz. Duas. Ó, cachoeira. Engenheiras. Não quer saber, eu não vou dar dinheiro pra macho, não. Eu prefiro aprender a lição. Aqui, ó. Aprender a lição. Aqui, ó. Pronto. Aprender a lição, foi ótimo. Não quero dar dinheiro pra macho, não. Vai querer me extorquir? Não. Aí, a gente tá uma preendida, hein. Pra que errada, você ganha mais uma noeda. Então, vou... Então, acabou. Então, acabou. Então, você pega uma noeda pra você, ali. Aí, você pega mais uma moeda pra você e perde os teus dois guerreiros aqui. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Aquela que é teimosa pra caralho, né? Cadê o teu? Sim. Aí, tu forma teus exércitos, que o Lucas já fazia o último ataque dessa rodada. Ele ainda vai atacar? É, porque o último... Ele não jogou. Ele não jogou ainda. É. Ele não era, caralho. Aí, começa... Aí, a última... Aí, vai começar a outra rodada no sentido inverso. Como eu tive reposição aqui, vou trocar aqui de novo, duas por duas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, bom, muito bom. Então, agora eu vou reponho. Eu reponho para... Fabrício, ela não quis usar agentes de mercenário. Quis pagar pra gente. E você, Fabrício, tem que montar o teu exército. Porque pode ser que o Lucas queria te atacar. O Fabrício já foi atacado? Não, né? Não. Eu tenho que escolher qual é o... O Deus também. Qual é o herói, o Deus abaixo. Eu tô só botando aqui um... Beleza. Você já escolhe o herói. Olha aqui. Aí, ô, Oli. Aí, agora seus rituais aqui vão rodar. Tipo, esse aqui vai pra sua mão, esse aqui vai abaixar e o espaço vai ficar vazio. Legal. Eu também fui atacado. O primeiro irmão tá aqui no exercício. Isso nem que não é... Não seria essa parada maneira, não. O quê? Eu desci o teu ritual ali, tá, Fabrício? Não, sem problema nenhum, não. É o que eu tô pensando aqui. Se essa é a melhor heroína pra eu descer. Lembra? É. Se você quiser, você pode até trocar um herói. Porque você não trocou ainda nessa rodada. Eu não troquei. Eu vou manter aqui a... Herói vira, né? Deixa ficar. Aqui nesse caso, tá vendo? Eu não fui provocada na condição. Olha comigo, então eu não tenho nem o direito de mexer no meu exército. Meu exército ficou parado ali. Você é um bocadinho de cretina, né? Mas não é do que pagar. É uma boa escolha, porque, tipo, se eu ia ganhar no máximo três moedas, né? Tipo, em valor. Aí, se você pagasse dois, você ia ganhar só um. Você ia ficar no prejuízo, né? E vai descendo na loquinha, né? Vai ignorar. É música. Ao ouvir. Não, aí eu tomo o strike do YouTube por causa de copyright de música, por causa disso aí. Procurar umas licença livre, né? Que não precisa pagar e clave. Pô, nem me fala, cara. Porque a gente faz na Twitch as lives. E uma das palavras que mais bombava no Aftermath era a gente poder escolher a música durante a live, né? O pessoal botava a som de request e escolhia a música e a música tocava. Tava numa fila, chegava uma hora que ela tocava, né? Tivemos que parar com isso, porque teve um ataque de copyright lá. Teve uma galera que foi quicada e tal. Mas como tem um amigo meu que acabou de virar parceiro, a gente pode montar um grupo de criação de conteúdo agora. e ele vai conversar com as pessoas próximas lá dentro. Porque agora ele tem um cara que toma conta dele na Twitch. Pra conversar, pra ver como é que funciona isso. Porque é uma parada muito manífica. É cada música que tu nem espera que acontece. Tem que botar na mesa aqui o que eu vou usar, né? Beleza. É, por exemplo. Você pode querer te atacar, entendeu? Mas, pô, música é maravilhosa. Mas sem poder botar... Teve uma vez que eu ia querer botar também uma música de... Aquelas músicas vikings. Mas todas elas têm direitos, né? Não pode botar. Nenhuma já que caiu a licença? É, aí eu não tinha feito na ocasião uma pesquisa pra saber. Porque música temática, assim, música do mundo, é difícil já estar liberada, assim. É, eu... Existem lugares que você... Você tem que pegar licença livre. É, tem copyright. Tá vendo? Ele fala copyright. Fala licença livre. É, tem que... Não, é babaca mesmo. Foi babaca. Sabe por quê? Não, não, não. Pode me chamar de babaca. Filha, hoje, sexta-feira, vou me chamar de babaca é a melhor coisa que tu vai ser chamado hoje, né? Já fui chamado de tudo que tem direito hoje. Então, me chamar de babaca é o de medo. É, porque acontece, como eu tive que fazer busca, eu tive que escrever copyright free, entendeu? Pra fazer busca disso. Se eu botar ali, é licença livre no Google, aparece um monte de coisa. Então, eu tenho copyright free, eu consigo achar as músicas mais rápido. Mas eu tinha que ter melhorado o meu vocabulário, desculpa. Me perdoe, então. Vou te dar mais uma moedinha aqui. Nem lá em São Paulo, uma vez que eu fui trabalhar por três meses, aí o pessoal falou assim, ó, você pode pegar o teu olerite lá. Eu falei, não pego. Caraca, olerite. Eu não pego isso mesmo. Não pego mesmo. Aí o pessoal, pega o olerite lá. Eu falei, não vou pegar. Aí me explicaram que era contra-segue. Era contra-segue. Era contra-segue. Não sei se... Farol também, é muito engraçado. Farol. E vocês que o funileiro vocês chamam de lanterneiro? Não arruma lanterna? Arruma a funilaria? Também não é um funil, né, pô? Que isso aqui, né? Nada disso também, eu acho. Eu não vi essa parada de nem funileiro, nem lanterneiro. O que que arruma o... Faz tudo? É, acho que sei lá. Acho que aqui só é mecânico mesmo. Arruma a lataria? Quer o quê? Quer arrumar a lataria? Do carro. Engraçado também, foi uma vez que a gente tava no carro... Fala funilheiro também e fala martelinho de ouro, né? Ah, martelinho de ouro é uma marca. O cara ficou milionário, cara. É, aqui os caras tudo botam mesmo martelinho de ouro. Mas fala funilheiro mesmo. Eu fui lá em São Paulo uma vez e o cara falou assim, ah, não podemos ultrapassar o farol não, senão o guarda vai pedir a carta. E eu fiquei assim, é carta? Você vai escrever uma carta querido, guarda? É carta mesmo. Fabrício, falta só o teu herói. O herói já tá aí, é a Rita. Ih, tá invisível pra nós. Ah, é ela aqui, é ela aqui. Ah, isso aí, isso aí. É, ficou afastado. Então vai. Então vai, eu vou atacar você mesmo, Fabrício. Passa a mão na minha herói também. Todo mundo que tá passando a mão, passa a mão aí ali também. Então, escolhe o teu ritual, Fabrício. O ritual. Eu vou escolher. Eu vou escolher. O humano é tudo que é a laranjinha, né? Só quando tá azul que é Deus, né? Não, o humano é pro guerreiro. Porque tem o gigante também, né? É, o Yotun é azul. É azulado. Mas de conta com o humano também, né? Não. É, o humano é sempre laranja a pele dele. Ah, beleza, beleza. Agora o Yotun é laranjado. O Yotun é assim, ó. Ó, que nem esse meu herói aqui, tá vendo? Andestude. Compris. Verstando. Okri masca? Em japonês. Que isso, que isso. Nitsidoma. Em mandarim. Tem recurso, Alex. Tem recurso. Tem recurso. Vai lá, já escolhi o meu Deus aqui. O ritual, vai lá. Vê se vocês têm cartas pra serem usadas antes de... Eu não tenho cartas pra serem usadas antes de... Eu acho que é antes de revelar... Eu não tenho. Mas ela será sempre, Lucas. Que? Você tem, Fabrício? Calma aí. Não escutei. Tá, beleza. Tá tranquilo. Vamos lá. Então revelem. E agora começa violência, dor e pânico. E ranger de dentes vikings. Dentes quebrados. Eu fiz Frey. Você fez qual? Eu fiz Thor. Thor. Beleza. Então agora, quanto tem vossos pontos? Eu estou com... Ele tem que revelar o exército. É, revelar o exército. Então eu começo com três. A Seikona vale dois. A campeã vale dois, mais dois com a Seikona. Então eu tenho seis com três, nove. Eu tenho seis, mais seis, doze, mais dois, quatorze. É isso mesmo? Não, não é possível. Não. Seis mais três, nove, mais dois, onze. É isso. É, mais os três dali, né? É. Então a partida está onze a nove. Tá. E Fabrício tem a prioridade. É, e eu tenho o Thor aqui que me pode... Então eu posso botar mais dois guerreiros, não é isso? É, acho que você pode descer dois guerreiros que estão na tua mão pra somarem as forças dele no teu ponto. Perfeito. Tá, eu vou... E nem o aldeão, né? Tá, eu vou botar o guerreiro experiente. Isso, aí vale mais um. E o... Não, não, não é o guerreiro experiente, não. Perdão. É o berserker, que é mais dois. É. Aí já empateou. E o varegue. É, aí mais dois. Um, dois. Então tá... Ficou forte, hein? Agora está treze a onze. Beleza. Bom, vamos lá. Vou usar aqui, então, duas cavalares. E... Três, quatro. Um monte de coxininho pra limpar a dinha. É. Ele tava guardando aquele dinheiro que a gente deu pra ele pra comprar. É. Isso aí, isso aí. Vai vindo aí. Tá, eu vou botar aqui... A proteção do anão. Pra dar menos dois pra ele. Isso. E eu vou usar a freia. Lipuca, tem freia aí, ó? Não, porra. Ajuda, cacete. Ajuda. Toma, meu amor. Arqueiro. Boa. Toma uma moedinha aí. Me dá uma arqueira aí. A moedinha é só se você vencer, Pia. Tá, mas eu tô pensando a moedinha. Arqueiro. Arqueiro, freia. Caraca, o maluco tá jogando de mono blue. Cancelou também? Cancelei. Tem mais nada pra dar moral, não? Tem mais um aqui, peraí. Dá uma moralzinha. Oh, caralho. Vai ter que colocar 18 mais. Já sabe, né, Fafá. Você falou caraí, né? Que é aquela cidade, caraí. É, isso mesmo. É aí, agora. É aí, agora. Não, não. Eu que tô atacando. Eu sei que tá atacando, então peraí, porra. Aí tem o high down lá e eu usei a freia pros arqueiros. A proteção. Vem cá, essa proteção de hell aqui funciona? Funciona. É, funciona. Vai pegar a carta do final. Jogar pra ele. Eu ajudo ele. Aí agora aqui, ó. Vai pegar esse valor aqui. Que azar. Vai somar. É um. Então, ó. Somou mais um aqui, ó. Não, ela adiantou a luta agora. Foi, Fafá. Tranquilo. É isso, né? É, foi, foi, foi. Pô, mas eu tô bravamente. O problema todo é que... Não, o problema é que eu que tava segurando essa mão um tempão aqui já pra tentar fazer isso. Aí tu pede os dois guerreiros, Fabrício. Beleza. Aí shift pra jogar pra baixo. Shift. Aí, aqui não ganhou a moedinha. Agora é o seguinte, Jogar. Agora é o seguinte. Acabou essa rodada. Então, voltem com todas as cartas pra mão. Um, dois, três. Tô apegada. Eu não preciso devolver a minha mão, não. Eu vou ter que devolver a minha mão. As moedas que não foram conquistadas. As moedas de prata que não foram conquistadas voltam pro saquinho. Acabou a rodada aqui, ó. Ragnarok. Ai, gente. É. Aí, as que foram conquistadas estão conosco aqui. Guardadas e felizes. Essas cartas aqui voltam pra tua mão, Lívia. Pode levar todas, inclusive. Não, não, não. Volta pra tua mão. É, pra tua mão. Porque elas não foram conquistadas, nem foram derrotadas. Aí, vamos entender o seguinte. Você vai abrir o Ragnarok, nível 2. Vai colocar aqui. Faz o processo. Vai lá. Como se fosse a troca agora. Faz aí o processo. Vou fazer. Aí, olha só. A gente zerou os rituais. Pode levar o ritual todo pra mão, que acabou a rodada. Você zerou aqui tudo na mão. Beleza. E agora, a gente faz a reposição. Todo mundo tem que ter 8 cartas. A última vez que a gente vai ficar com 8 cartas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tô com 8 aqui entre guerreiros e normas. É que você combateu. Tá, tem que ficar com 8 no total. Eita. Fiz uma merda aqui. Aí, você também gastou. Tu tem que ficar com 8 também na mão. Zera também os rituais. É, o ritual já subiu já. E zera também esses numerozinhos aqui, ó. De quem já foi atacado. É, vou tudo ao normal agora, né? É, tudo ao normal. E agora vai começar a última. Aí, o segundo Ragnarok seria o seguinte. O último começa e aí vai no sentido inverso. Nesse caso, seria Lucas. Punka, você e eu. Entendi. Eu seria o último a jogar. E nesse caso aqui, em particular, saiu o Lobo Fenrir. E matou muita gente. Então, a nossa reposição e nosso efetivo é só de 4 cartas. Show de bola. Vai ficar mais apertado agora. É, a gente teria que eliminar 4 cartas. Dessas 8 que a gente tem, a gente teria que eliminar 4 cartas. Entendi. E toda vez... E nós íamos também... Iamos ganhar mais um herói também, tá vendo? Entendi. Cada um pegaria um herói aqui. Vou comprar um herói. Esse herói vinha pra minha mão. Me ajudaria a montar melhor o meu ataque. Aí eu teria que diminuir aqui pra 4. Quantas variações você tem de Ragnarok 1 e Ragnarok 2? São 6 pra cada um. Pô, então é uma rejogabilidade absurda o jogo, né? É. É.